Ih, o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Ih, o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Joga pro alto, 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 joga pro